Olá, gente, sejam todas e todos bem-vindos, né, ao nosso evento que vai tratar sobre as questões relativas às metodologias ativas, né, com uma ênfase relativa aí à sala de aula invertida, tá? Eu me chamo Marcelo Ribeiro, eu sou professor da Universidade Federal do Vale do São Francisco e sou professor também da disciplina Sala de Aula Invertida da Especialização em Metodologias Ativas, né, que é um curso oferecido pela Secretaria de Educação à Distância da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Então, antes de iniciarmos, né, eu gostaria de falar um pouquinho, né, sobre um pouco, né, dessa proposta, essa proposta dessa mesa redonda, né, dessa live surge no âmbito da nossa disciplina Sala de Aula Invertida, dessa especialização, tá? E teve uma participação ativa, uma participação ativa, né, um protagonismo, assim, muito importante dos estudantes, tá? Dessa especialização, bem como todo o apoio, tá? Da equipe da SEAD, que é a Secretaria de Educação à Distância da Universidade, né, e, sobretudo, da equipe que trabalha nesse curso de especialização, tá? Então, meu agradecimento, em primeiro lugar, a todos os estudantes, né, inclusive a Gilmário e Lintze, que são, que fazem essa especialização e que vão estar fazendo aí as mediações, né, da mesa. E quero também agradecer ao professor Ricardo Duarte, né, parceiro, companheiro que tem levado e conduzido a Secretaria de Educação à Distância, agradecer muito carinhosamente a Lucimara, que é a coordenadora dos tutores, agradecer a todas as tutoras, a Carol, a Branca, a Adriana, a Renata, a Rosilene, né, que tem dado aí a maior força, o maior apoio a todo esse, enfim, a todo esse curso. E, sem mais delongas, eu vou chamar agora a Lintze e o Gilmário para eles explicarem, né, como se dará a dinâmica dessa atividade e também para eles fazerem aí as devidas apresentações. Então, deixa eu só colocá-los aqui. Então, seja bem-vindo, Gilmário. Obrigado, professor Marcelo. Bem-vindo, Lintze. Eu agora vou me tirar e deixar vocês aí à vontade. Boa noite a todos e a todas. É uma satisfação imensa para a gente, né, Gilmário? Sim, com certeza. Nós que somos estudantes dessa especialização em metodologias ativas da CEA de Univast, que o professor Marcelo há pouco apresentou para vocês. E, como o mesmo falou, esse é o resultado, essa live é o resultado da disciplina Sala de Aula Invertida, administrada pelo próprio professor Marcelo Ribeiro. E hoje nós estaremos discutindo, né, um tema muito importante que, inclusive, vem sendo debatido em larga escala, principalmente mediante o contexto do ensino remoto. Já vinha sendo discutido, mas foi potencializado em relação, por causa do ensino remoto, devido à pandemia de Covid, que são as metodologias ativas e a sala de aula invertida no ensino híbrido. E quem estará conosco nessa noite, fazendo esse debate gostoso, caloroso, serão a professora Mariana Ataíde, servidora pública efetiva, analista em tecnologia da educação do município de Juazeiro, na Bahia, o professor da Univasso, Isaac Farias, cansação do Colegiado de Medicina e Paulo Afonso, na Bahia, e o professor Ricardo Bittencourt, né, professor lá do IFE, do IFE Sertão também, não é, do campus de Petrolina. E, neste momento, o Gilmário, né, vai explicar para a gente como é que se dará essa dinâmica, né, Gilmário? Como é que vai ser a noite hoje? Como é que a gente organizou esse trabalho, esse debate, essa discussão? Eita, Líndice, boa noite, boa noite, pessoal, boa noite aos colegas de turma, aos colegas de polo e toda a comunidade acadêmica que nos assiste nesse momento. A nossa noite, ela está bem recheada, né, Líndice? Ela está permeada, você já trouxe aí grandes nomes, o cartaz de divulgação também já traz aí um pouquinho do que a gente vai ter hoje, né? Então, a gente tem pessoas que vão contribuir conosco nesse momento. E essa contribuição, ela vai se dar da seguinte forma. Cada um dos nossos três convidados, como você já os apresentou, eles terão 20 minutos de fala e depois a gente vai deixar as perguntas e questionamentos de você que nos acompanha aí. Eu estou vendo aqui que os comentários do YouTube já estão aqui bombando. Inclusive, estão dizendo que você está muito gata, viu, Líndice, hein? O negócio aqui está bombando, viu? Estamos, estamos. E a gente vai conversar e dialogar sobre a temática que você já nos apresentou. E sem mais delongas, para que a gente comece de fato a esquentar, a aquecer esse momento. Quem vem aí, Líndice? Olha, nós vamos começar com uma experiência muito gostosa da educação básica, não é? A professora Mariana Ataíde, minha colega, gente, lá da Rede Municipal de Juazeiro. E vou pedir licença ao Gilmar para fazer essa apresentação dessa professora excelente, essa profissional de excelência, que tem uma larga experiência na área das tecnologias, não é? E a Mariana, além da experiência prática, cotidiana, ela tem também formação. Ela é bacharel em ciência da computação pela Faculdade de Ciências Sociais e Aplicadas de Petrolina, pela FACAP, é especialista em educação à distância pela Universidade Católica de Brasília. Atualmente, também, é graduando em licenciatura em pedagogia, também pela Universidade Federal do Vale do São Francisco. Será minha colega pedagoga, não é, Mariana? E possui, como eu falei há pouco, uma larga experiência em docência, né? Com o extenso das tecnologias, realçando a construção de jogos educacionais, uso de softwares livres, aplicação de metodologia do ensino híbrido, e metodologias ativas. Então, a Mariana, ela vem falar um pouco sobre esse trabalho que eles vêm realizando na Prefeitura Municipal de Juazeiro, e em outros âmbitos também. A Mariana vem também fazendo palestras, ela é profissional do Núcleo de Tecnologia Municipal de Juazeiro, e vem trazendo, assim, uma... Vem fazendo muitas palestras, muitos eventos, não é? Justamente trazendo essa experiência dela em relação às tecnologias, e vem trazer essa contribuição com foco na educação básica. Por isso, a gente faz esse convite à Mariana, para que ela chegue um pouquinho para cá. Seja bem-vinda, Mariana. É um prazer muito grande ter você aqui, nesse trabalho que a turma da Especialização em Metodologias Ativas, juntamente com o professor Marcelo, está organizando, e com muita honra lhe convida para compartilhar um pouco, um pouquinho. Infelizmente, vai ser só um pouquinho dessa experiência, porque se a gente fosse deixar falar pela grandiosidade do seu trabalho, certamente essa noite não seria suficiente. Então, Mariana, como você já sabe, né? A gente tem 20 minutos, infelizmente o tempo é pouco, mas eu tenho certeza que a sua contribuição engrandecerá essa noite com a gente. Fique à vontade, a palavra é toda sua, e a gente está aqui ansiosa para te ouvir. Obrigada, Lince. Boa noite a todos que estão nos assistindo nesse momento. Meus agradecimentos ao professor Marcelo, né? Eu estou me sentindo, assim, muito feliz em trazer um pouco da nossa experiência, né? Enquanto analista em educação e tecnologia do município de Juazeiro, já trabalhando na educação e com tecnologia desde 2012, então, assim, a gente trazer um pouquinho dessa experiência, está compartilhando aí com a Univasf, e também com outras instituições de ensino, que a gente também já vem fazendo esse trabalho, é muito gratificante e é muito, muito mesmo caloroso. Então, de que vale o conhecimento se a gente só ficar para a gente mesmo, né? Então, pessoal, eu vou estar falando um pouquinho aqui sobre a sala de aula invertida, né? Na prática do professor, né? Utilizando algumas ferramentas digitais, certo? E falar um pouco, né? Que é das crises que vêm as grandes oportunidades. Além de se falou aí do ensino remoto, né? Que ajudou a potencializar aí as metodologias ativas e as habilidades de autogestão. Isso faz com que o aluno, ele potencialize algumas habilidades como autonomia, né? A autorresponsabilidade. Então, realmente tornou agente do seu processo de ensino-aprendizagem, né? E foi um desafio muito grande em relação não só a metodologias ativas, mas na utilização de ferramentas digitais na educação, né? No ensino remoto. Eu vou apresentar agora, fazer uma breve apresentação aqui, rapidinho. Na verdade, um compilado, vou apresentar para vocês algumas ferramentas aqui digitais, né? E como é que a gente pode trabalhar a metodologia, a sala de aula invertida, utilizando essas ferramentas, certo? Vocês não se assustem, né? Que não vou apresentar jogos nem ferramentas digitais para vocês construírem um novo Minecraft ou então um Fortnite, mas ferramentas que a gente pode estar utilizando, né? Em nossas práticas de trabalho diária, para poder estar engajando o nosso aluno, estar buscando o nosso aluno, estar motivando o nosso aluno, envolvendo ele realmente no processo de ensino-aprendizagem, certo? Eu vou estar compartilhando aqui. Tá visualizando aí, Lince? Sim. Olá. 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 Pronto, gente. Ainda não, Mariana, mas pode... Deixa eu ver aqui. Estamos aguardando. Espera aí. Eu acho que o administrador tem que permitir que ele vá para a tela, minha apresentação. Isso. Isso. Pronto. Acho que agora vai. Espera aí. Espera aí. Agora, Mariana, tudo certo. Então, como eu estava conversando, é das grandes... É das crises que vêm as grandes oportunidades, né? Então, assim, precisou uma pandemia, né? Para a gente poder sentir realmente, né? A questão do protagonismo do aluno, né? O aluno, ele teve que aprender muitas coisas sozinhos, né? E também a casa dele virou a sala de aula. O professor também teve que aprender fazendo. Então, foi um desafio muito grande. Foi um... Eles desbravaram. Então, assim, vou abordar aqui as cinco ferramentas com vocês, certo? Em práticas docentes imersivas, invertidas com ferramentas digitais. Certo? Então, o que é que acontece? Aqui... Como você já me apresentou, né? Eu faço parte do grupo de professores inovadores Google, né? Eu e a minha parceira, a professora Sônia Guimarães. E a gente procura trazer experiências, né? Envolvendo as tecnologias digitais e metodologias ativas, né? Para a sala de aula. E os fios condutores para essa seleção de ferramentas. Porque a gente tem centenas de milhares de ferramentas digitais aí. Disponíveis gratuitamente também, né? Na área de educação. Não só na área da educação, mas em diversos campos aí da sociedade. Né? Para construir uma atividade digital e o jogo educacional. Então, assim, o que é que eu vou fazer com vocês? Eu vou apresentar a ferramenta digital. E dentro dessa ferramenta, uma proposta de sala de aula invertida, certo? Então, a primeira coisa, quando a gente vai fazer alguma atividade, alguma prática. A gente precisa saber quem é nosso público, né? O objetivo pedagógico. E os recursos que a gente vai utilizar, né? Alinhado ao conteúdo a ser trabalhado. E, finalmente, a gente vai selecionar essa ferramenta digital. Que pode ser um Google Apresentação. Que pode ser um Canva. Que pode ser um Scratch. Então, são ferramentas digitais que a gente pode estar fazendo atividades para o nosso aluno. Certo? E dentro dessas ferramentas, a gente tem em mente já como é a forma que a gente vai trabalhar. Para que a gente atinja o nosso objetivo pedagógico. E falando em público. O público, gente, que a gente trabalha na educação básica lá em Juazeiro. É a da educação infantil, fundamental 1 e fundamental 2, né? Então, o que é que acontece? São públicos que nasceram com a tecnologia, né? E se a gente for falar do público da educação básica hoje. A gente pode pegar o restinho da geração Z. Que vem de 1995, né? Até 2010. E da geração Alfa. Que é de 2010 até os dias de hoje. Então, são perfis altamente independentes. Principalmente esse da geração Alfa. E conectados. Então, eles buscam na internet. Eles têm a informação. E têm acesso à informação. E hoje, não faz mais sentido a gente ensinar nomes e fórmulas, né? Como nomes e fórmulas já estão disponíveis na internet. Mas como é que a gente vai trabalhar? As formas que a gente pode estar trabalhando. Explorando os conteúdos, né? Os assuntos. E a competência 5 da BNCC, ela nos traz bem isso sobre o protagonismo do aluno, né? Que hoje a gente não pode só criar. A gente não pode só usar a tecnologia. Os nossos alunos, eles precisam, além de criar, usar a tecnologia. Se é consumidor de tecnologia, eles precisam criar tecnologia. Esse é o objetivo da metodologia ativa. É trazer o aluno para o centro como principal, né? Responsável do seu processo de aprendizagem. E a competência 5, ela fala. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais. Para se comunicar, acessar e disseminar informações. Produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. E aí, pessoal, a primeira ferramenta que eu vou dar, assim, fazer um spoiler, vamos dizer assim, de possibilidades, de estratégias que a gente pode estar utilizando, é o Jamboard, né? O Jam, que é um quadro branco interativo que funciona na nuvem, né? Podendo ser editado de forma coletiva. Então, ele faz parte do grupo de apps do Google, né? Onde a gente pode estar construindo, né? De forma colaborativa, participativa com os nossos alunos. Se a gente criar alguma coisa, algo no Jamboard, que é um quadro branco, virtual, interativo, onde tem os recursos de desenho também, a gente pode estar compartilhando com os nossos alunos também, certo? Então, o que foi feito na proposta, né? A sugestão de trabalho, utilizando esta ferramenta, é o jogo da velha educacional, né? E qual é a prática? O professor, ele vai fazer pergunta, certo? O jogo da velha tem aquele velho objetivo, né? De se colocar símbolos iguais, né? Em uma linha, né? Seja horizontal, vertical ou diagonal. E a proposta é o professor fazer uma pergunta dentro de sua disciplina, certo? Caso o aluno, ele não responda corretamente, uma peça, que é um cortice, será colocada dentro de uma lacuna vazia. E vai vencer o jogo, como eu falei, quem conseguir formar uma linha com três símbolos iguais. Seja na horizontal, vertical ou diagonal. E aí, pessoal? Olha o Jamboard aí, né? O que é que acontece? Aqui, vocês podem perceber que tem a mesma estrutura do jogo. Eu utilizei aqui o recurso de postiche, né? Que são figuras autoadesivas, certo? Onde a gente pode estar trabalhando para poder, o aluno, ele está colocando esses postiche, caso acerte a pergunta, certo? Então, como é que vai acontecer o processo? O processo é o seguinte. Existem inúmeras possibilidades. Um dos processos é a gente selecionar três alunos, um deles ser o mediador, né? Então, ele já estudou a disciplina, já está sabendo, já pesquisou, ele já está indo para a sala de aula, o professor, ele vai orientar, vai mediar, né? Todo esse processo. E aí, o que é que acontece? Vamos escolher três alunos. Um deles vai ser o mediador, certo? E aí, o que é que acontece? Ele vai fazer a pergunta. A expedição de Pedro Alves Cabral era composta por quantas embarcações? À vez, é de Joãozinho. Vai estar jogando Joãozinho, Pedro e eu sou a mediadora. Aí, perguntei. É Joãozinho, vamos dizer que ele acerta. Ele vai mover o postiche para cá e colocar numa coluna vazia. Se ele não acertar, ele não vai colocar nada. E aí, sim, vai. Quando o Brasil foi descoberto? E aí, Pedro responde. 22 de abril de 2500. Coloca o postiche lá. E aí, até completar uma linha, seja horizontal, vertical ou diagonal, de figuras iguais. Então, essa é uma sugestão. Existe ainda outra sugestão também de formar duas equipes, uma online e outra presencial, porque a proposta até é que a gente está revezando as turmas, uma online e outra presencial, e fazer esse jogo envolvendo essas equipes e sendo mediada também pelo professor. Já seria uma outra proposta de trabalho. Certo? Gente, o Google Slides é um aplicativo de apresentações online que ele permite criar e editar slides. Criar apresentações multimídia, de forma individual ou colaborativa. Eu costumo dizer que o Google Slides, ele é o primo do PowerPoint, porque ele cria e edita slides para você criar, fazer suas apresentações. E quem me conhece sabe que eu não vejo, quando eu trabalho com a ferramenta, eu não vejo aquela ferramenta só para fazer apresentações. Eu vejo ela para criar jogos, para criar animações. Então, assim, a gente tem que estar inovando até mesmo, tirando um pouquinho da funcionalidade central daquele aplicativo. Então, qual é a proposta desse trabalho aí, utilizando o Google Slides? A proposta que eu estou trazendo aqui para vocês é fazer um jogo de tabuleiro. E como é que seria essa prática? A gente trabalharia com o lançamento virtual, o lançamento online de dados. Tem sites aí que vocês podem colocar aí, colocar no Google, que tem já esse serviço. Você coloca lá e lança, clica lá, lançar dados, e ele vai lançando os dados automaticamente, como se fosse um dado físico, né? Depois do lançamento do dado, o aluno da vez avança casas, contendo orientações para que seja realizada determinada ação que deverá ser avaliada pelo professor. Após avaliação, através de controles, o professor irá direcionar o aluno para um recurso de aprendizado, se ele não responder corretamente, ou para um feedback imediato com uma mensagem de parabéns, se a resposta estiver correta. O aluno terá opções de ajuda, como, por exemplo, escolher um colega, pedir uma dica ao professor, ou ligar para o pai e o responsável. E aqui, pessoal, está meu joguinho, né? Que eu fiz no Google Apresentação, onde a gente vai trabalhar com o complemento, né? Que é o lançamento de dados online, certo? E a gente pode ter várias formas de trabalhar isso aí. A gente pode trabalhar também com equipes, né? Presencial e online. Pode trabalhar com um aluno, um terceiro aluno intermediário, né? Mediano isso aí. E pode trabalhar com o professor também mediano. Então, o que é que acontece? Se o aluno, ele vai lá, né? Clica no, lança o dado, o aluno não é o professor, ele lança o dado e vai, vai sair, né? O resultado, três casas, você vai andar. Vamos dizer que ele caia dois. E aí caiu aqui, ó. Cite dois práticos típicos da sua região. Aí está Joãozinho, Pedro e o professor intermediário. O professor pergunta, Pedro, cite dois práticos típicos da sua região. Isso ele já estudou antecipadamente, a cultura local, né? Numa perspectiva interdisciplinar também, a gente pode estar trabalhando isso aí, trazendo esse universo. E aí, o que é que acontece? O professor vai ouvir a resposta desse aluno, né? Que já estudou. E vai ver, analisar se ele falou corretamente. Se ele falou corretamente, vamos dizer, bode e buchada. O professor vai aqui nessa, nesse ícone aqui de verificação, nesse botãozinho verde, e clica. E aí, o que é que acontece? O feedback que vai vir é que parabéns, e você acertou, continue assim. Caso a resposta não seja satisfatória, o professor vai estar direcionando, através do jogo mesmo, esse aluno, algum recurso de aprendizado, né? Que pode ser um vídeo, pode ser uma postila, pode ser até, para que ele estude mais, alguma página do livro didático, né? Que ele recomendou anteriormente, ou então, pessoal, caso o aluno caia ainda nesta casa aqui, vocês podem observar, na parte superior, tem algumas interrogações aqui, ó. Então, o que é que acontece? Caso ele caia numa casa, e ele não saiba responder aquela pergunta, ele pode solicitar ajuda. E esses recursos de ajuda, vai desembocar em quatro tipos de suporte. que pode ser, ele pode pedir para assistir um vídeo, certo? Em relação, vinculada ao conteúdo, né? Ele pode pedir ajuda a um colega, certo? E ele pode ainda, pedir para ligar para o pai, o responsável, ou então, uma dica do professor. Vocês observem aqui também, que aqui tem uma nuvenzinha, né? Do pensamento. O que é essa nuvem do pensamento? Caso o aluno caia nessa nuvem do pensamento, ele vai, a proposta é que o aluno, ele faça uma exposição, né? Baseado nas casas que ele passou anteriormente, um compilado, um resumo, para os seus colegas, certo? Então, assim, vocês observem que é muito interativo. A gente está envolvendo o pai, a gente está envolvendo o colega, a gente está envolvendo o debate, a gente está envolvendo discussão. Então, isso é muito legal, nessa perspectiva de interatividade, envolvimento, imersão, né? Na verdade, com o conteúdo que está sendo abordado. Não é difícil de se criar isso, certo? É como eu falei anteriormente, você tem que ter ideia do seu público, um design de ideias, qual é a proposta pedagógica, né? Para finalmente começar a construir esses joguinhos, essas atividades, certo? E imergir realmente o nosso aluno nesse universo. quando eu falo, assim, educação básica, toda essa proposta que eu estou trazendo aqui, a gente pode levar também para o ensino superior, sem dúvida alguma, entendeu? Então, assim, a gente pode levar para o ensino superior, com questões mais complexas, né? Com movimentos e mecânicas de jogos ou atividades mais complexas também. Então, é muito legal, gente, porque o resultado é incrível, do envolvimento, a participação, é incrível mesmo. E a outra ferramenta, a nossa terceira ferramenta, é o World Hall. O World Hall. O endereço está aí abaixo, né? Que é o worldwall.net.pt. Gente, essa plataforma é maravilhosa. Sempre eu falo, a gente não precisa ser um desenvolvedor, a gente não precisa ser um programador para poder criar jogos educacionais ou atividades digitais, certo? Porque nós temos ferramentas, que elas já trazem templates prontos ou modelos prontos, né? Essa plataforma mesmo é muito boa. É uma plataforma de criação e edição de atividades online, certo? Com formatos gamificados e modelos pré-elaborados. Eu conto aí cerca de 18 modelos, né? Que nós temos acesso, né? De forma gratuita nessa plataforma. Vocês podem estar validando a sua conta através da conta do Gmail mesmo. Não é complicado, certo? Então, você pode estar validando essa conta através da conta do Gmail e tendo acesso a esses modelos de atividades interativas. Nós temos palavras cruzadas, nós temos roleta giratória, nós temos jogo de cartas, enfim, questões de múltipla escolha, muita coisa mesmo. Abaixo aqui tem a... Perdão. Perdão. Perdão, gente. Sai da apresentação. E aí, pessoal, nós temos esses modelos de forma gratuita onde o professor também pode estar criando a sua atividade, o seu game educacional. aqui é a roleta, a roleta giratória, certo? O que foi que eu fiz? Eu peguei uma atividade de uma professora da rede e transformei nessa roleta giratória, atividade de geografia, certo? E trouxe para cá para essa roleta giratória. Ela gira, certo? E cai na setinha. O que é que a proposta é? A gente trazer o nosso aluno brincar, envolver todo mundo, certo? E girar, a gente clica nesse botãozinho aqui, essa roleta, ela gira e para em determinado lugar. E aí, o que é que acontece? O professor, ele vai fazer perguntas, né, dentro da sua disciplina, dentro do assunto que foi, que o aluno estudou, né, que está vindo para a sala de aula e o aluno, ele vai estar respondendo. De repente, ele pode fazer, a gente pode fazer até uma competição, né, saudável, onde um aluno vai estar discutindo, debatendo com o outro. Pode colocar infinitos aí conteúdos nessas lacuninhas aí da roleta. Pessoal, a outra ferramenta que eu estou trazendo aqui é uma plataforma de design gráficos para designers e não designers. Essa plataforma, essa plataforma ela é uma plataforma gráfica. Então, assim, eu vou mostrar rapidamente aqui a elaboração de um e-book, né, que foi a construção colaborativa de um livro digital. Cada aluno, a equipe, ficará responsável pela produção de um capítulo. E, assim, eles vão produzir colaborativamente e cada capítulo ficará, né, sobre responsabilidade de um aluno. Eu vou passar aqui, esse aqui foi o mock-up, né, que foi feito, né, cada capítulo e cada equipe vai produzir, né, dentro de um capítulo. Aqui, ele pode também estar colocando e pegando com, escaneando através do QR Code, compartilhando essa produção, né, colaborativa com toda a turma, com toda a escola. O Scratch, que é uma linguagem de programação também, né, voltada com, para crianças também, que a gente pode estar pedindo, né, ensinando para fazer um algoritmo e pedir para que eles trabalhem com operações matemáticas e desenvolva esse programa dentro da sala de aula. Aqui é o jogo e obrigada. Obrigada, Lince. Eu estourei um pouco. Ok, Mariana. Nós é que agradecemos. Eu me empolgo quando eu falo, gente. Mas, assim, falando de tantas coisas importantes, né, tanta coisa bonita, tanta coisa que a gente vê que dá para executar, dando uma experiência bacana dessa, a gente acaba se empolgando mesmo. Muito obrigado. Acho que os comentários estão muito positivos aqui, pessoal, muito, interagindo muito, falando que está muito bom, excelente aqui. Eu queria ter mais tempo para poder estar me aprofundando mesmo, mas, infelizmente, espero ter conteúdo comigo com vocês. Tá certo, tá certo. Acho que contribuiu muito e, assim, as pessoas podem anotar os comentários aí, podem, que daqui a pouquinho a gente vai ter um tempo para isso, depois da fala dos nossos três convidados, mas vamos ter um tempo para perguntas e respostas aí. Quem tem perguntas para a Mariana também pode anotar que ela vai responder daqui a pouco, não é isso, Mariana? Isso, com todo prazer. Isso, muito obrigado pela sua participação inicial aqui conosco, tá certo? E agora, para a gente dar continuidade, depois dessa experiência tão bacana aí da educação básica, nós vamos falar um pouco também sobre experiências na educação superior. E Mariana falou uma frase muito importante, que ela disse que é das crises que vêm, as grandes oportunidades. E que oportunidade a gente está tendo hoje aqui num momento rico como esse, né? um momento de compartilhar experiências aqui. A gente percebe que todos os polos aqui estão interagindo, os alunos aí dos polos de Alagoinha, Juazeiro, Paulo Afonso, Salvador, Dormentes, alunos de outros cursos também da Univasp, não só da especialização em metodologias ativas, mas a gente consegue, por conta de uma grande dificuldade que é a pandemia, estar conversando hoje sobre práticas profissionais. E para enfeitar ainda mais esse momento, eu agora vou convidar o professor Isaac Farias Cansanção, ele que possui graduação em ciências biológicas pela Universidade Regional do Cariri, é mestre em genética pela Universidade Federal de Pernambuco, é doutor em biotecnologia da área de concentração em biotecnologia da saúde pela Universidade Federal do Ceará, é pós-doutorando em genética com ênfase em bioinformática pela Universidade Federal de Pernambuco, e atualmente é professor adjunto do Terceiro Colegiado de Medicina de Paulo Afonso, na Universidade Federal do Vale de São Francisco, a Univasf, e é professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural também da Univasf. O professor Isaac, ele vem demonstrar para a gente todos os potenciais das metodologias ativas e principalmente da sala de aula invertida, que é utilizada como uma das metodologias abordadas no curso de medicina lá no campus de Paulo Afonso. Professor Isaac, muito boa noite, seja muito bem-vindo a esse momento. Obrigado, Gilmário. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite, professor Marcelo, de abriantar nesse dia de hoje, nessa noite. Sinto-me muito honrado, não sou um especialista em educação, mas um entusiasta da educação, desde a graduação, porque sou licenciado, e a cada dia que passa me debruço mais com estudos nas metodologias ativas e a cada dia também fico mais apaixonado. Eu vejo que, até mesmo com essa pandemia, isso veio com tantas mortes, com tantas tristezas, mas uma das coisas que nos fez levantarmos, principalmente no quesito da educação, não em todos os eixos, mas principalmente na maioria das cidades, foi o processo de implantação e de surgimento para algumas pessoas, mas também do fortalecimento das metodologias ativas no processo educacional, desde o ensino básico ao ensino superior. Eu vou compartilhar agora a minha apresentação. vocês estão vendo? Estamos vendo, professor. Pronto. Então, vou começar agora falando um pouco dessas metodologias ativas, mas no que diz respeito à sala de aula invertida, que a gente trabalha no campus Paulo Afonso e principalmente é a metodologia ativa que eu mais utilizo nas minhas aulas, ok? A primeira coisa que a gente tem que pensar é nesse processo que a gente tem educacional que veio se transformando ao longo das últimas décadas e principalmente modificando o processo de ensino e aprendizagem. Tudo isso também aliado com o fortalecimento e com as novas tecnologias sendo aprimoradas e sendo alocadas também para a parte da educação. Então, isso veio ainda mais fortalecer esse processo de ensino e aprendizagem e principalmente fortalecer o engajamento entre docente e discente e professor aluno. Deixa eu só colocar aqui o contador que eu gosto de utilizá-lo. Mas uma das coisas que a gente tem que imaginar é que o processo se dá e até a nossa colega Mariana falou e eu achei super importante que é essa geração alfa que veio muito com a geração G anterior veio muito atrelada com a imensidão de tecnologias e de ferramentas que eles utilizam cotidianamente é meio que parecido que eles parece que nasceram com o tablet ou um celular na mão e tamanha facilidade que essa garotada essa juventude tem para mexer com as tecnologias digitais e um dos livros que eu gosto que eu gostei muito de ler e acabo também passando para vocês é esse livro Homo Zappens não sei se alguém já leu Educando na Era Digital não é um livro tão novo acredito que ele é de 2015 2016 e quando eu falo assim é porque eu sou da área da genética a genética cresce como se fosse a cada mês cada mês surge uma novidade surge uma atualização e para a área da educação eu gostei muito de ler esse livro até para entender esse processo quando a gente começou o curso do campus Paulo Afonso aqui o curso de medicina tá então a primeira pergunta que se faz e a gente tem que se fazer sempre é como fazer uma aula diferente então como é que a gente pode fornecer para os nossos alunos para os nossos discentes uma aula diferente uma aula que eles possam definitivamente se sentirem prestigiados em estar naquele processo em estar sendo imerso no processo de ensino aprendizagem isso é muito importante e uma das ferramentas que eu adoro de utilizar principalmente nas minhas aulas é a aula invertida porque esse processo de inversão que ocorreu nas décadas passadas e que veio crescendo ao longo dos anos isso veio com com o decorrer do tempo sendo mais necessário acrescentar em diversos âmbitos aplicacionais desde do ensino básico até o ensino superior até hoje só um adendo hoje a gente também teve a abertura do nosso semestre aqui em Paulo Afonso e eu tive uma fala principalmente nessa questão das metodologias ativas que a gente foi demonstrar as metodologias ativas para os novos ingressantes e pouquíssimos alunos pelo que eles mostraram entendiam ou já tiveram acesso às metodologias ativas isso a gente por exemplo no caso de medicina vem alunos de diferentes estados e isso mostra o que a gente tem ainda no Brasil a crescer com as metodologias ativas e principalmente aliando essas metodologias às tecnologias digitais isso é de suma importância então quem para fazer um histórico sobre essa relação quem foi que criou entre aspas essa essa sala de aula invertida foram esses dois rapazes o John Bergman e o Aaron Sanz acredito que o professor Marcelo pode ter falado isso para vocês na disciplina já mas o que eu achei mais interessante é que a criação foi o objetivo da criação dessa metodologia essa essa metodologia ela foi criada por dois professores em uma área rural de uma cidade no distrito de Oldland Park tá onde o distrito tinha em torno de data de 2020 7 655 habitantes tá e em 2007 eles tiveram o objetivo de fazer mudar um pouco transformar um pouco as suas aulas devido a grande evasão escolar que se tinha principalmente porque a maioria dos estudantes moravam distante moravam moravam na cidade ou em regiões mais distantes ainda da zona rural e principalmente por conta porque lá tem um 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 grande número de estudantes que participam de jogos e esses jovens atletas eles viajavam para participar de competições e acabavam tendo que perder a aula por conta disso e acabavam se prejudicando nas aulas então eles a partir desse momento eles criaram algumas videoaulas para tentar aumentar essa eficiência no aprendizado e com isso eles como a própria escola começou a incentivar esse processo e consequentemente eles deram no estalo e disseram por que a gente não cria diversos vídeos e disponibiliza isso online e foi daí onde surgiu o Flippet Learn que foi o primeiro nome dado que é a aprendizagem invertida e essa transformação que é essa inversão nessa sala de aula se deu a partir desses dois professores e depois passou a se chamar de Flippet Classroom tá então a gente deve muito dessa metodologia a esses dois professores então mas como é que a gente pode imaginar essa sala de aula invertida como eu já disse ela é baseada muito nas metodologias ativas e em grupos tá pode ser considerada uma aprendizagem híbrida porque a gente transforma a gente consegue conciliar as tecnologias digitais com o ensino e aprendizagem e tem e devido a isso esse alto uso de tecnologias no ambiente educacional faz com que isso consiga ainda mais a estimular os essa nova geração a participar e a interagir com esse novo meio tecnológico e com esse novo meio metodológico e aí onde o foco é o estudante o professor sai desse foco e o foco fica sendo do estudante onde o conhecimento ele é aprendido de fato e há uma reação dialógica entre estudante conteúdo estudante estudante e estudante docente existem alguns modelos que são utilizados para para a sala de aula invertida não existe um como a gente chama de uma receita de bolo por exemplo ah você tem que começar assim fazer desse jeito e terminar assim não ele não é engessado então eu posso utilizar diferentes modelos para poder transformar e auxiliar no meu processo de sala de aula invertida onde eu posso ter atividades baseadas em problemas criações de projetos gamificação estudo de casos pesquisas exploratórias entrevistas trilhas de aprendizagem entre outras finalidades ah então como é que se dá esse processo o processo basicamente de acordo com as regras básicas do do flipping classroom ele passa por três momentos obrigatórios um momento pré-aula um momento aula e um momento pós-aula tá eu vou especificar melhor sobre esses momentos quando eu for dar o exemplo do que eu faço aqui no no campus até pra ficar mais didático mas só pra adiantar um pouco esse processo no momento pré-aula a gente pode enviar todo esse conteúdo pra que o aluno aprenda que isso é o mais importante onde ele quiser em casa na praça na biblioteca que eu acho que ainda existe biblioteca em algumas cidades com certeza na rua onde ele quiser então ele teve ele teve acesso à internet ele pode ter acesso a esse conteúdo e com isso estudar tá e a partir desse momento também você pode associar a esse conteúdo já alguns questionários alguns quizzes que podem auxiliar nesse processo de ensino aprendizagem tá pra que no momento da aula em vez de eu trabalhar esse conteúdo eu vou trabalhar a prática desse conteúdo eu vou fazer com que essa interação conteúdo aprendizagem consiga se associar no momento aula e aí eu posso ter diversas diversos momentos dessa aula eu posso trabalhar com jogos eu posso trabalhar com experimentos eu posso trabalhar com infinitas possibilidades tá e no momento pós aula a gente tem na verdade no meu caso eu gosto muito de utilizar um feedback um diagnóstico sobre a aula sobre todo o processo da sala de aula invertida que foi dado por exemplo pra aquele determinado assunto então eu gosto muito de utilizar esse feedback diagnóstico não só o feedback no momento final da aula mas também o feedback pós aula que às vezes muitos dos alunos dos discentes eles ficam com vergonha de falar na frente de outros colegas então eu dou essa oportunidade também pra que eles possam enviar esse relatório avaliativo ok existe uma imensidão esse slide aqui foi tirado desse site e era de 2015 se a gente for fazer hoje na quantidade de ferramentas e principalmente por conta da pandemia surgiram muito mais ferramentas que a gente pode utilizar principalmente nas metodologias ativas aqui é só um esboço da quantidade que você pode ter de ferramentas que podem ser utilizadas e auxiliadas nesse processo do flipped classroom né desde o momento de você fomentar aprendizagem colaborativa desenvolver atividades individuais e colaborativas avaliar aos alunos publicar e divulgar trabalhos criar videoconferências e as próprias videoaulas criar murais virtuais criar apresentações e gerar questionários interativos agora eu queria que vocês respondessem aí no chat rapidinho o que é pior para vocês para utilizar a sala de aula invertida é o problema de acesso à internet ou a falta de capacitação docente e discente queria que vocês colocassem aí por favor vou estar olhando agora aqui esperando tá pessoal ok certo ok ó dá vantagem esmagadora da falta de capacitação docente discente tá e isso se dá pessoal em diferentes âmbitos educacionais tá essa pandemia ela veio transformar um pouco esse processo se a gente for pensar muito desse processo que a gente tem a desde o momento que se deu a a parada do presencial em qualquer âmbito educacional meio que todo mundo foi correndo para tentar soluções porque problemas já tinham demais então vamos procurar uma solução vamos procurar uma solução mas eu acredito que essas duas esses dois são o alicerce para que a gente possa ter metodologias ativas e tecnologias digitais sendo trabalhadas conjuntamente porque se você não tem internet você mesmo com a capacitação você não consegue trabalhar e nem estudar tá claro que para nós professores a capacitação docente ela é super importante é muito mais comum essa capacitação docente no ensino básico eu digo isso porque eu fui professor também de ensino básico lá atrás gostei de dizer quanto tempo faz e todo ano se tinha acredito que hoje ainda tem anualmente essas capacitações principalmente no início do ano ou no meio do ano ou nos dois momentos no ensino superior nem tanto tem faculdades que fazem tem universidades que não e cada professor se vira para poder fazer cada professor tenta correr atrás ou um grupo de professores isso é o que a gente tem no momento pelo menos aqui no Brasil né então acho que esse incentivo devia ser partindo tanto da capacitação docente como também de centro porque muitas dessas tecnologias por mais que essa garotada aí consegue mexer eles mexem muito instagram facebook e-mail tiktok e por aí vai snapchat só que quando você trabalha com outras plataformas eles mesmo que consigam entrar visualizar algumas algumas partes da plataforma eles não não tem noção então vão com cara crachá vão tentando e vão fuçando e vão tentando conseguir acredito também que essa capacitação de centro deveria ser considerada em todos os âmbitos educacionais também tá vamos passar adiante tem alguns sites que eu gosto muito de utilizar que são esses dois sites aqui na verdade três mas eu gosto mais de dois dos que tem aqui o do flipped class que são dos do dos próprios criadores do John Bergman e do Aaron Sanz tá e do Google for Education o da Microsoft eu já utilizei só que eu acho mais interativo do Google for Education se fosse para escolher os dois são ótimos mas se for para escolher entre os dois eu prefiro o do Google for Education eu acho ele mais interativo e com mais atualizações no que diz respeito com tecnologias educacionais na minha visão tá então como é que eu faço aí vamos para uma parte semi prática mas por exemplo de como eu faço como é que eu uso esse processo na universidade tá anteriormente eu utilizava muito o PowerPoint principalmente para gravar minhas videoaulas eu preparava o PowerPoint normalmente e utilizava desse processo que existe de gravação de aula ele só existe para quem pode perguntar ele só existe para o do Office 2013 para cá quem tem um Office anterior a isso ele não ele não tem essa função de gravação de aula o PowerPoint o que eu uso é o 2019 ele tem essa função então eu preparava minha aula e gravava essa videoaula e disponibilizava para os alunos fazer essa minha gravação normal eu estou com a cara séria aí mas foi só para tirar foto tá então essa essa aula eu gravava normalmente sempre eu gravava antecipadamente porque eu gosto por isso mesmo a gente sempre manda esse esse assunto antecipado por exemplo no meu caso eu gostava eu utilizava eu fazia eu preparava minha videoaula e mandava uma semana antes da aula propriamente dita para que eles pudessem estudar se preparar procurar questionar tirar todas as dúvidas para até o dia da aula eles tem ali no mínimo seis sete dias para que eles pudessem fazer todo esse estudo antecipado atrelado a isso também eu preparo vários tipos de formulário do Google até a colega Mariana mostrou isso eu acho super importante que é o Google formulário junto com o Google Slides que eu estou utilizando mais hoje o Google Slides devido a universidade hoje ter uma parceria pagar para a gente utilizar mais o Google e isso eu estou usando mais o Google Slides hoje atrelado ao Google formulários então eu preparo todos os meus formulários para que possa ser enviado também para todos os alunos eles vão ter o link vão ter tudo bem direitinho e aí tem o momento da aula só para salientar isso não é a sala de aula da gente bem que eu queria que fosse mas não é isso é um sonho de sala de aula pelo menos para mim essa sala de aula enfileirada para mim eu considero como um terror eu não gosto e para mim esse é o estilo de sala de aula que eu acho correto porque a gente trabalha muito mais de forma colaborativa em grupo tá então é aí nesse momento de sala de aula que a gente ia trabalhar todo o potencial de aprendizado que eles tiveram com o momento pré-aula e aí durante a aula a gente eu posso eu faço aplicação de questionários rápidos sempre no início da aula os quizzes eu coloco esclareço dúvidas da pré-aula e faço aplicação da prática desses conteúdos abordados com games aprendizagem baseada em problemas experimentos só em aulas práticas por exemplo aula de biologia celular que eu tenho uma parte prática eu utilizo também dessa desse conhecimento de experimentos simulações que são utilizadas também pelo pessoal de habilidades médicas que utilizam desse processo também de simulações e aprendizado baseado em projetos que existem mas ainda eu não fiz não tive tempo ainda de fazer esse eu coloquei mais para falar para vocês mas eu não fiz ainda mas que é muito interessante tem alguns professores que eu conheço que já fazem e aí tem a discussão pós-prática que é resolução em outra aula com rodada de esclarecimentos e aí no final eu tenho o feedback e o envio da avaliação que torna-se um feedback diagnóstico online que eu mando também para eles então eu mando o preparo a pré-aula para eles para o e-mail deles e no dia da aula tem os quizzes também que são enviados por e-mail eles abrem pelo celular pelo tablet pelo computador isso na hora da aula tem essa parte prática e no final eu mando uma avaliação online que eles têm até 12 horas para poder responder porque às vezes eles vão para casa e tal então eu dou um prazo de 12 horas para que eles possam responder essa avaliação online porque não mais porque acaba eles esquecendo muitas das vezes do que é que ocorreu naquela aula para que eles possam avaliar por exemplo não só o conteúdo mas todo o processo da aula e o momento pós-aula que aí no momento pós-aula a gente tem o que? a revisão dos conteúdos que eu falei para vocês e a complementaridade de atividades caso ainda haja dúvidas então todo esse processo aqui que a gente vê na pirâmide de guiaio desde o momento de compreender e lembrar ou recordar que é no momento pré-aula a gente utiliza na aula desde a aplicação até a criatividade deles mas principalmente a avaliação e a análise desse processo e por último a gente revê todos esses objetivos de aprendizagem no momento pós-aula aqui é só um exemplo do que eu faço da avaliação da aula invertida e aqui um feedback que eu gostaria de mostrar a vocês também e diagnóstico da aula invertida onde aqui por exemplo aqui são algumas perguntas que eu faço você conseguiu aprender utilizando a metodologia e eu dou alguns quesitos e eles vão respondendo metodologia aplicada versus conteúdo como você avalia o professor diante da metodologia aplicada e também faço não só perguntas abertas perguntas fechadas mas perguntas abertas por exemplo quais aspectos mais benéficos da metodologia e até mesmo o que é que eles possam que eles queriam que fossem visto ou o que é que eles poderiam sugerir de melhoria da aula mas o mais importante de todo esse processo é esse resultado aqui é a última pergunta que eu faço você gostaria de utilizar novamente essa metodologia 100% responderam que sim tá e no final pra terminar a minha fala então como é que a gente pode avaliar esse processo total primeiro compartilhando e debatendo esses sistemas de notas entre principalmente dessa parte de metodologias ativas e no que diz respeito a avaliação da aula invertida assegurar que os alunos entendam esse critério de sucesso ou seja a partir do momento que eu faço a cada aula minha eu vou vendo o processo o desempenho desses alunos melhorando ou decrescendo e a gente vai trabalhando isso ao longo individualmente com esses alunos compartilhando exemplos bons de bons trabalhos e principalmente fazendo devolutiva o feedback é super importante nas metodologias ativas o professor ele tem que saber escutar sugestões e principalmente conselhos críticas tá pra encorajar o aluno a realizar mudanças e o aperfeiçoamento de tudo isso por meio de comentários os objetivos direcionados verbais ou escritos você tem que ser muito claro e o aluno também tem que ser muito claro nesse feedback ok então eu acredito que eu passei do tempo mas era basicamente isso que eu tinha pra mostrar tá ok muito obrigado e fica à disposição aqui pros questionamentos parabéns professor Isaac pela explanação muito boa por sinal né a gente ficou aqui tão envolvido realmente o tempo é curto estávamos aqui conversando no chat privado né e o próprio pessoal que tá participando comentando ah é pouco tempo e realmente a gente ficaria aqui a noite toda aprendendo mais sobre sobre como a Patrícia acabou de colocar aqui né um ótimo exemplo de sala de aula invertida e eu vejo que a gente tem essa necessidade de ver isso na prática né professor Isaac ver isso sendo implementado porque a gente ouve falar você trouxe aí um livro né o do Bergman e do Sam que foram digamos assim o início digamos que mais conhecido pra gente da sala de aula invertida que é uma referência da disciplina que o professor Marcelo trabalhou com a gente não é e apesar de o livro ele ser muito claro eles explicam em detalhes eu costumo dizer que é um diálogo que eles fazem com os professores eles são muito deixaram de lado aquele cunho mais acadêmico científico e fizeram um diálogo né tá aí explicando em detalhes é um livro excelente inclusive eu recomendo e eu acho que o senhor também deve recomendar esse livro essa leitura então assim mas é muito bom a gente ver professor que é possível isso implementar a gente viu aqui nos comentários né essa dificuldade que o aluno ainda tem dependência ele não consegue tá apegado ao tradicional mas enfim eu acredito que mais na frente a gente vai fazer esse bate-papo a gente agradece né essa essa enxurrada boa de conhecimento exemplos que o senhor trouxe tá bom mas vamos andar um pouquinho mais porque agora nós temos uma outra participação pra brilhantar pra continuar brilhantando essa noite que pelos comentários né tá sendo muito proveitosa e aí a gente convida o professor Ricardo Bittencourt né pra estar aqui com a gente nessa noite brilhantando ainda mais né tudo que já foi falado pela Mariana pelo Isaac pelos professores Mariana e Isaac o professor Ricardo ele tem um currículo muito voltado também pra pra essa área não é a área das metodologias ativas ele é licenciado em pedagogia meu colega pedagogo especialista em educação ciência e tecnologia pela Uneb e em educação transformadora pela PUC é mestre e doutorando em ecologia humana pela Uneb também professor da licenciatura em computação aqui do Instituto Federal é cria da terra né professor atua nas áreas de prática pedagógica cultura digital games gamificação na educação e é membro do grupo de estudos e pesquisas em educação e tecnologias do IFSertão onde coordena a linha de pesquisa que se chama Escola como Game né e ele hoje vai trazer essa reflexão sobre essa questão da urgência metodológica atual e a importância de repensar esses processos pedagógicos né e a gente agradece desde já professor essas contribuições que o senhor certamente trará pra esse debate de hoje então fique à vontade professor a sala é toda sua e a gente vai ficar aqui saboreando né as suas contribuições eu que agradeço agradeço a gentileza pelo convite e dar uma boa noite a todos e a todas eu vou trazer uma fala um pouco menos prática né do que os demais mas foi interessante porque na fala dos dois professores eu comecei a avaliar um pouco os meus slides retirar algumas coisas pra não ficar redundante mas a minha proposta de fala ela é ter um contato maior na reflexão sobre isso que a gente está discutindo né você poderia colocar pra mim e dizer compartilhamento Marcelo isso professor o slide isso é o professor Marcelo que está no nos com Marcelo está jogando ok a primeira pergunta que a gente tem que fazer e que eu me faço nessa perspectiva da sala de aula invertida de ensino híbrido como um todo as metodologias que estão cada vez mais discutidas hoje em dia é o que é que a gente está mudando né por que é que a gente está mudando e o que é que a gente está mudando no caso da sala de aula invertida a minha pergunta é o que é que estamos invertendo na sala de aula invertida isso isso é uma coisa que eu acho muito importante ser questionado porque é a gente precisa entender a estrutura social como a sociedade se comporta pra poder entender a escola como uma tecnologia inventada por essa sociedade eu gosto esse aqui é um trabalho que eu estou apresentando recentemente e eu queria que vocês olhassem nessa relação que existe entre sociedade e evolução industrial basicamente é de sociedade e desenvolvimento tecnológico então a gente tem em início nos primórdios um agrupamento humano que precisa desenvolver uma sociedade com ferramentas pra sua subsistência que em seguida segue pra uma sociedade que tem um alto desenvolvimento industrial e que comina uma sociedade que é movimentada basicamente pela informação essa sociedade da informação vem o que depois dela é a primeira reflexão que eu tenho que eu tento fazer se você olhar nessa faixinha que tem aí do slide você vai ver uma coisa que pra mim é muito interessante nos dois modelos de sociedade a 1.0 e a 2.0 o desenvolvimento tecnológico e as revoluções das ferramentas elas andavam meio que em um sentido meio homogêneo ou concomitantemente ao desenvolvimento da própria sociedade quando você parte pra sociedade 3.0 você tem um alavancamento dessas ferramentas e dessa revolução industrial e da primeira e da segunda revolução industriais que fazem com que andem essas revoluções paralelo à perspectiva do desenvolvimento social num outro momento já com a terceira revolução industrial a gente tem uma pressão na revolução da informação que faz com que uma sociedade se modifique e tem que se adaptar aos momentos que a gente vem vivendo e por fim que é o momento que a gente está para ver nós temos um processo de revolução tecnológica que envolve inteligência artificial que envolve IoT entre outros recursos que vislumbram a criação de uma sociedade veja a que ponto chegamos e como essa importante é reflexão pra entendermos o que eu vou falar nesse contexto eu gosto muito dessa teoria bioecológica de um autor chamado Yuri Brockenbrenner isso é um recorte da teoria pra que a gente possa entender que a pessoa ela não existe fora de diversos contextos você tem uma pessoa que se relaciona com a família uma pessoa que tem seus problemas individuais suas questões pessoais um ser biológico um ser psíquico um ser espiritual que se envolve numa teia primária com a família com o pai com a mãe com tios essa família se envolve com outros laços como trabalho como escola como outras famílias com a vizinhança que vai se envolver com situações maiores que são os sistemas educacionais que são a política que são as ações mais abrangentes até cair numa perspectiva macro da ideologia da cultura dos ideais de sociedade e tudo isso é colocado numa perspectiva do tempo então tudo isso multiplicado por 7 bilhões é a realidade de cada pessoa que existe então parece que o mundo ficou meio coisado a pandemia veio acelerou um monte de processo mas como é que está essa inversão em sala de aula a primeira coisa quando eu vejo pessoas comentando sobre a inversão hoje eu gosto muito dessa imagem eu não concordo muito com ela mas eu admito que as pessoas concordem com ela mas não é sobre esse tipo de inversão que a gente está falando a gente está falando de inversão numa outra perspectiva que envolva a questão da escola então eu queria convidar vocês aí eu vou fazer aqui no Isaac respondam aí no chat a esse joguinho não sei se vocês conhecem esse é um jogo que foi premiado por um cara aqui de Pernambuco ele se chama escola ou prisão e eu queria que vocês comentassem aí no bate-papo eu vou botar uma sequência de imagens e eu só quero que vocês digam se é escola ou se é uma prisão que vocês estão vendo conforme a maioria for aqui respondendo eu vou dando a resposta beleza? dá um joinha aí se está todo mundo ouvindo ok ok vamos lá vocês acham que isso aqui é uma prisão ou é uma escola? escrevam aí P ou R isso é uma escola ou é uma prisão? escola escola ok um monte de prisão ok prisão, prisão vou na prisão ok o próximo isso aqui é uma escola ou uma prisão? prisão e mais prisão prisão ok próximo isso é escola ou prisão? escola escola ok isso é escola ou prisão? prisão isso é escola pensar na perspectiva da escola de inverter a escola se vocês quiserem depois podem acessar o link do jogo e treinar tá? a gente precisa entender o que é a escola para saber o que é que a gente está invertendo na escola né? e aí se você olhar por todo mundo a perspectiva da escola como ela foi criada a escola moderna ela tem um objetivo que é uma muito simples na sua origem formar pessoas que possam substituir pessoas em qualquer lugar do mundo né? é uma invenção vitoriana escola moderna e ela existe para classes menos abastadas para uma função para classes mais abastadas para outra função isso é uma coisa a gente precisa ter muito é muita clareza nisso por quê? de todas essas figurações que existem de diferença na escola uma coisa que se assemelha a toda delas é realmente a sala de aula no contexto pandêmico bombardeado com um monte de informações e muitas novidades a gente precisou entender alguns processos e aqui eu vou trazer tanto da sala de aula invertida quanto da questão do ensino híbrido eu não vou me adentrar na teoria até frisar que colocou muito bem para a gente poder ganhar tempo então não basta inverter a gente precisa tentar entender o que é isso o que é inverter? pegando a definição do dicionário alterar mudar completamente inverter o rumo o processo percebam sempre isso inverter o rumo o processo e híbrido caracterizado por ser composto por elementos diferentes ou seja se você pensar só a inversão se muda o processo só há algo híbrido se ele é algo diferente então quando se pensa no ensino híbrido na perspectiva conceitual a gente precisa ter duas coisas de observação o primeiro o pensamento sobre a origem da sala de aula invertida tem um certo consenso de ter sido a partir do ano 2000 mas já existem experiências desse tipo de ensino na década de 60 então você tem uma mudança de sentido uma de alta instrução que combina na sala de aula para uma alta instrução mediária de tecnologia que combina na sala de aula só que na ideia de híbrido você tem uma outra perspectiva que também é muito antiga basicamente década de 60 porque a ideia de híbrido na teoria ou na não sei se como perdão é de que iríamos usar as melhores coisas das duas modalidades do online e do offline do presencial e do à distância e a ideia do da sala de aula invertida também nos dá a discussão da importância de se trazer a autonomia e provocar a autonomia na atuação do aluno só que quando a gente percebe a discussão na prática algumas coisas precisam ser bem refletidas primeiro qual é o sentido disso qual é o objetivo disso né segundo o que é que existe nessa sala tradicional né que nos difere da sala invertida é o movimento com que as coisas chegam no aluno é o movimento do conteúdo que chega até o aluno é possível você ter uma sala de aula invertida uma metodologia ativa com uma sala de aula invertida numa escola que não é invertida é possível você avaliar com a sala de aula invertida num sistema que privilegia ainda a nota são essas reflexões que eu estou tentando trazer pra gente pra que a gente possa refletir se estamos realmente mudando a nossa prática ou se estamos trazendo uma novidade para uma prática antiga tá e aí é muito engraçado porque as notícias de 2020 são bem em 2021 são complicadas né os pais reclamam da sobrecarga das lições dos filhos não aguentam tanta atividade que foi pra casa existem rotinas ou receitas que são prontas e acabadas pra que você possa aplicar pra fazer isso com que seu aluno se desenvolva seu filho perdão tenha um bom desempenho nas aulas autônomas em casa ou online né mas você também tem uma sequência de problemas que ultrapassam a questão metodológica né ultrapassam a questão metodológica então desses princípios o que é que eu é costumo é me questionar na prática a tudo tem que ter um sentido se a gente pensa que a sala de aula invertida ela tem uma relação com acesso a informação a gente vive agora quem tem mais de 30 30, 35 anos vai lembrar do que é a Barça né não sei se vocês sabem o que é a Barça mas pesquisar quem é da época da Barça significava achar a Barça pesquisar num momento de tecnologia disruptiva e de abundância de elementos comunicacionais é um desafio muito complexo porque exige um julgamento sobre o assunto com a Pós-Pesquisa né o segundo ponto é só faz sentido o acesso à informação se ele tem uma conexão com os saberes né eu estou trazendo tudo isso para poder a gente ter noção de que somente aplicar uma metodologia uma estrutura que foi colocada pode não levar ao resultado que talvez esperemos no cotidiano da sala de aula né e isso não leva a princípios valiosos que são ligados à sala de aula invertida que aí nos coloque e a gente vai depois abrir essa questão para o debate primeiro é a ideia do aluno pesquisador eu acho uma ideia fantástica mas os nossos alunos sabem pesquisar a gente sabe pesquisar o que é pesquisar eu me pergunto quem foi que ensinou cada um de nós a estudar porque as pessoas associam estudar com ler o professor falou uma coisa exata aí das formas com que as pessoas ensinam né ler é a menos eficiente a gente sabe se o aluno tem condição e os alunos cada aluno tem condição de se tornar um pesquisador pesquisar é só achar o link da coisa que se procura segundo ponto aplicação na prática o tempo escolar permite a aplicação na prática esse pensamento de aplicação na prática ele segue uma perspectiva linear da escola porque se ele segue a perspectiva linear da escola ele continua sendo a mesma escola né terceiro ponto é é é preciso ter uma aula ativa aquela aula que sempre conecte ao conhecimento anterior é possível que se conecte o conteúdo de matemática a uma aula anterior de artes se conecte o conteúdo de língua portuguesa a uma aula anterior de história isso exige dos profissionais um preparo muito maior e coletivo do que necessariamente de um preparo individual próximo ponto é uma parte do processo ele ocorre de forma autônoma essa autonomia como é que isso se dá na estrutura em que o aluno está inserido eu lembro que na pandemia tem um caso inclusive de uma cidade que estava com grande problema porque os alunos na área rural não tinham internet e isso pertencia à realidade da maioria de vocês mas eu questionei uma professora e ela também questionou por que não usar o rádio a boa tecnologia é aquela que nos ajuda a resolver um problema objetivo da intencionalidade pedagógica se na área rural o meio mais viável de se utilizar é o rádio por que a gente está tentando de toda forma usar a internet o penúltimo ponto é na sala de aula através tem que haver uma materialização disso através de projetos e discussões isso é muito interessante porque você vem com o aluno de fora da sala de aula que vem para a sala de aula para discutir e construir uma aula que é ativa que leva para a comunidade ou para o espaço onde ele mora para os locais onde eles interagem uma perspectiva de uma intervenção então o processo de aula processo de sala de aula e de metodologia ativa ele não pode encerrar na escola é um movimento que vem de um aluno que traz para dentro da sala e que vem para o professor ajudá-lo na construção de algo que vá para o externo você perceba que o processo de avaliação é totalmente complexo e o último que é motivar contextualizar e sintetizar todo aquele conteúdo toda aquela informação e toda aquela perspectiva que o aluno gera a partir desse conhecimento qual é o papel do professor nisso tudo é o mediador o papel do professor é aquele que vai ajudar o aluno é aquele que vai preparar toda a estratégia pedagógica porque se repetirmos o papel do professor de forma passiva ou de forma sobrecarregada como é para um processo inovador de sala de aula fatalmente chegaríamos ao mesmo problema porque o processo da educação tem no professor um protagonismo mas não é a responsabilidade única do professor o sucesso porque a ele depende a intenção pedagógica mas ele também depende de todo um processo de todo um contexto que envolve tanto ele quanto os seus alunos segundo ponto é qual é o papel da sala de aula na sala de arquivo isso é muito interessante porque a sala de aula vira um lugar né você vai fazer isso para me trazer para a sala de aula a gente precisa repensar né eu gosto muito do livro do Ivan Illich né que fala sobre isso a gente precisa desescolarizar o processo escolar né de que o aluno possa ter autonomia em aprender e ele entender que aquilo não é um conteúdo para a escola mas é um conteúdo para a comunidade é um conteúdo para a vida né qual é o papel da tecnologia nesse processo a tecnologia não pode ser a vedete da história ela precisa fazer com que os alunos e os professores interajam no protagonismo junto com a família junto com todo o corpo que trabalha na escola mas ela em si não pode ser a estrela que vai brilhar isso porque não está nela a solução porque não adianta você ter uma grande tecnologia se você não sabe utilizá-la e por fim entender como é que se constrói a autonomia necessária né estamos falando em sala de aula com 30, 40, 50 alunos e a gente precisa refletir com esses alunos como é que cada um constrói a sua autonomia no processo de aprender e aí para finalizar eu tenho uma pergunta para vocês que é muito simples né qual é a melhor embarcação para a gente trafegar nesse oceano do aprendizagem qual é aí a resposta que eu tenho para isso é aquela que se encaixa na intenção pedagógica planejada se você não tem intenção pedagógica se você não consegue colocar dentro daquele projeto aquilo que você tem como objetivo acaba indo para qualquer lugar porque a embarcação não vai ter controle ok aí eu encerro aqui acho que eu não matei meus 20 minutos não obrigado olha olha professor realmente você foi pontualíssimo não desmerecendo os demais que passaram assim mas eu fiquei boba com a precisão eu não consigo ter essa precisão eu sempre passo eu sempre passo é impressionante excelentes contribuições o pessoal está aqui comentando bastante e assim já começou provocando né o que a gente inverte o que a gente está invertendo acho que essas são reflexões que a gente precisa ter realmente né somente trazer a metodologia sem a intencionalidade pedagógica como o senhor trouxe no final realmente é bem complicado agora uma coisa que é uníssona nesse chat é que o tempo foi muito curto a gente quer ouvir mais a Mariana quer ouvir mais o professor Isaac a gente quer ouvir vocês três mais vezes então estão pedindo até curso já viu gente vão pensando aí tá aí a gente agradece vamos aos questionamentos de Mário pois é vamos lá aproveitar esse tempinho para os questionamentos para a gente ouvir mais uma vez aí os nossos convidados né e a vez da gente ouvir um pouco tentei fazer aqui um compilado com algumas questões que foram levantadas e eu gostaria de começar por você Mariana tudo bem uma pergunta que foi feita ainda enquanto você falava é quais são as vantagens e quais são os entraves da sala de aula invertida que são pertinentes para os professores e também essa pergunta ela é comum a você e ao professor Ricardo né como como é que utiliza a metodologia da sala de aula invertida no contexto do ensino híbrido se muitas das nossas crianças elas não têm recursos tecnológicos à sua disposição então você tem aí um tempinho para nos responder esse é a grande questão né essa questão de recursos de para que o aluno ele tenha acesso ao que deveria ser né o ideal que deveria ser para ele poder estar aprendendo né e a gente o objetivo da gente é que a gente atinja uma máxima né de alunos o aluno não pode deixar de ser atendido mas infelizmente não é só aqui na rede de Juazeiro de Petrolina mas em todas as redes públicas de ensino a gente verifica que existe essa essa falta de recursos né e muitos alunos estão por fora disso aí seja por fora sem ter a condição de ter o dispositivo e também a conexão adequada então muitos deles ficam se fazer atividade aí já tem as estratégias de a gente estar levando de estar se levando atividades que estão impressas então a gente precisa estar procurando alternativa buscando alternativa né e pedindo também ao poder público que a gente possa estar ampliando esse acesso aí com esses com os nossos alunos né agora em Juazeiro a gente está ampliando aí a conexão colocando a internet de 100 megas né com o programa Educação Conectada estamos assim continuando esse trabalho mas o ideal é que todas as escolas eles tenham acesso à internet assim como alunos professores também né porque assim às vezes a gente se depara aí com pais que tem um celular e cinco cinco alunos ou cinco filhos né para poder estar tentando aí estudar e aí fica meio inviável né essa questão aí do aluno estar aprendendo dessa forma ok tem uma pergunta direcionada aqui ao professor Ricardo professor Ricardo como desenvolver um aluno pesquisador e aí já passando a bola aproveito para lançar mais uma pergunta que foi deixada ao senhor também professor que uma pessoa diz o seguinte que o grande desafio hoje é imaginar a implementação dessa metodologia da sala de aula invertida no cenário da escola pública e aí o questionamento é como é que a gente pode fazer isso no âmbito dos anos iniciais do ensino fundamental com as crianças que tem aí de seis a dez onze anos nossa pergunta de um bilhão de dólares né mas vamos lá eu às vezes pareço muito pessimista mas eu sou muito otimista mas o otimismo não pode nos cegar né com o objetivo que a gente tem e aí eu estou respondendo a perspectiva do aluno pesquisador e também respondendo um pouco complementando o que o Mariano falou se a gente mantém o pensamento da escola como ela é não vai sempre assim não vai quando a gente diz isso ah meu Deus e agora a escola é ruim não a escola é maravilhosa o problema é que a escola foi criada num contexto para solucionar um problema que à época funcionava né e agora a gente está num momento de ruptura que é todo mundo aqui teve a formação eu fiz magistério então eu estudo pedagogia desde o ensino médio então eu tive professores formados nessa mesma escola e agora nós temos alunos que não tem mais a única forma de um sujeito de informação e credibilidade de um professor então como é que se forma pesquisador eu aprendi isso com o pessoal dos Pancararu né eu perguntava a Alexandre Pancararu como é que forma um guerreiro eles diziam assim só se forma guerreiro quem é guerreiro um tempo de correr você não vai ter uma sala de aula dizendo olha para ser guerreiro é isso só se aprende a guerrear guerreando só se aprende pesquisar pesquisando é por isso que eu sempre digo assim não dá nesse formato da escola porque o formato da escola parece não permitir que o aluno pesquise e pesquisar tem que romper com algumas coisas como tempo lugar objeto conteúdo diálogo com outras disciplinas que o tempo que o tempo curricular que existe não nos permite como sugestão de leitura para não dizer também que eu não trouxe boas notícias tem um livro muito bom eu gosto muito chamado A Volta ao Mundo em Três Escolas é um livro fantástico fantástico tem um livro tem uma escola que eu quero conhecer Mariana que gosta de gamificação tem uma escola chamada Quest to Learning que é uma escola pública de Nova York que ela foi uma escola projetada por designers de game então eles não tem disciplina eles tem contextos de aprendizagem e lá tem escolas maravilhosas tem a escola verde tem uma escola as escolas da Argentina que são fantásticas são modelos que podem ser inspiradores mas só se aprende pesquisar pesquisando e pesquisar não é aquilo ali eu já sei a resposta e mando o aluno procurar para me dizer o que eu já sei não tem que ser também um desafio para o professor né e o segundo ponto como é que a gente imagina isso na implementação da escola pública assumindo espaços de poder na discussão política do currículo da escola eu lembro disso porque eu tenho uma experiência no IEF Sertão que eu fiz com o pessoal de computação eu vou contar rapidinho posso contar? é coisa de um minuto dois minutos pode ser, professor um minuto não é que eu vou mentir mas o que aconteceu eu esperei todo mundo se matricular na minha disciplina e quando fechou a matrícula eu dei 10 para todo mundo pronto aí como assim tirar 10 só porque eu me matriculei aí eu sei cheguei na escola na primeira dia de aula e eu apresentei está todo mundo com 10 é que nem um jogo está todo mundo com a vida completa se você quiser tirar 10 você vai ter que fazer isso, isso, isso e isso se você quiser tirar se você só quer passar está aqui você vai tirar 7 cabe a vocês perder a nota ou manter pronto eu tenho um aluno que fez essa mesma coisa com a turma de EJA a gente tem artigo publicado sobre isso e foi fantástico porque o peso de não precisar tirar a nota porque ele já tinha dá ao aluno um outro sentido de que é eu preciso fazer para não perder porque eu já tenho então isso não teve recurso tecnológico não teve grande ferramenta mas mudou-se o pensamento do aluno sobre a perspectiva de ser avaliado que para mim foi um desafio porque tirar o ponto do aluno é muito mais difícil do que você dar menos você se compreende porque a cabeça diz assim mas eu vou tirar quanto dele a gente sabe quanto vai dar de ponto mas quanto vai tirar é diferente então se a gente não muda o pensamento da escola e aí por isso que necessita da escola inteira a gente vai ter excelentes experiências em sala de aula maravilhosas experiências mas isso vai durar o tempo do semestre o tempo da unidade é importante que isso rompa o processo da escola e ganhe a comunidade eu queria só participar um pouquinho dessa discussão porque eu sou cearense e e oi 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 e tem uma 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 ideia que eu acho genial que é a escola de tempo integral do Ceará foi anunciada até agora no final do mês de junho 50% das escolas do Estado vão funcionar em tempo integral onde tem escolas até mesmo de cidades razoavelmente pequenas por exemplo Brejo Santo que é perto da eu sou de Juazeiro do Norte a cidade do Padre Cícero e Brejo Santo tem 70 mil habitantes tem aula de robótica os alunos entendeu então assim houve esse estímulo de tempo integral onde o aluno passa oito horas quase oito horas dentro da escola onde ele tem tudo alimentação ele tem aulas de diversas especialidades e você escolhe até mesmo quais áreas você quer tem área tem escolas que são mais da área de saúde tem escolas isso claro ele já sai como salvo engano tecnólogo em algumas áreas áreas de exatas áreas de humanas então isso contribui também até a Mariana falou dessa questão do incentivo e do estímulo que tem que ter nas escolas eu acredito que as escolas no mínimo deveriam fornecer uma internet boa 100 mega é ótima para a maioria das cidades do Brasil isso é o mínimo que deveria ter eu sei que tem algumas famílias que tem um celular para ser dividido para 3, 4 irmãos nesse tempo de pandemia foi mais ou menos assim mas acredito que faltou também do poder público eu não estou me referindo só estadual municipal mas federal de estímulo a esses alunos terem acesso à educação nesse momento entendeu porque a gente já está com tecnologia 5G no país 5G assim é coisa fenomenal e tem pessoas que não tem 3G no celular eu acho que falta esse papel do poder público não é nem auxiliando é tomando parte mesmo eu tenho que investir na educação mais ou menos assim é o que eu acho excelentes colocações professores eu acho que uma das questões que tem surgido que surgiu bastante aqui inclusive uma provocação que o professor Isaac fez foi em relação à formação docente para trabalhar com essas metodologias não são metodologias simples tradicionais que a gente aprendeu lá no magistério não é professor Ricardo eu também sou oriunda do magistério fiz 3 anos de magistério no ensino médio depois fui para pedagogia aprendendo ali não sei se o senhor é dessa época fazer quadro de pregas era tipo muralzinho feito de feltro tinha toda essa técnica então assim e eu percebo essa angústia dos professores em relação a formação de professores a preparação docente principalmente porque muitos de nós não tivemos essa preparação não tivemos experiências digamos que empobrecidas em relação à tecnologia principalmente da minha geração para trás e talvez até da minha geração para mais perto a gente tenha tido isso e muitas vezes eu percebo que nós professores e aí trazendo a provocação do professor do pesquisador de como formar o aluno pesquisador nós também não somos não nos tornamos professores pesquisadores à noite para o dia a gente se percebe com essa dificuldade de desenvolver esses projetos pessoais de formação às vezes a gente fica esperando as políticas públicas que são importantes e a gente deve cobrar não só de internet mas de formação continuada também mas aí eu pergunto a vocês também trago aqui uma pergunta minha mas também aliada aos comentários que eu estou aqui lendo estou vendo meus colegas e alguns convidados aqui angustiados com isso de que forma a gente pode potencializar essa autoformação para a gente não estar só dependendo das políticas claro que a gente tem que continuar cobrando mas para chegar no nível de conseguir eu vi que vocês fizeram e foi maravilhoso leituras eu acho que a iniciativa da Univás foi trazer essa especialização foi de uma potencialidade aqui para o Vale do São Francisco se você for pesquisar um apoio particular em metodologias ativas ela é caríssima hoje e principalmente depois desse advento do ensino remoto das novas tecnologias então assim como é que vocês começaram vocês podem dar uma dica prática olha começa por aqui de acordo com a experiência de vocês algo que é possível para um professor principalmente o da educação básica não é Mariana não estou dizendo que o do nível superior não é sobrecarregado a gente sabe que ele é mas muitas vezes o professor da educação básica muitas vezes ele não tem o benefício por exemplo da dedicação exclusiva do incentivo ao ensino à pesquisa à extinção ele é só o professor da sala de aula ele tem que dar aula ele tem que estar com o aluno manhã, tarde e noite como que a gente faz para driblar essa sobrecarga né e fazer com que a gente também consiga desenvolver ocupar essa posição de sujeito do nosso processo de formação principalmente nessas novas metodologias aí a pergunta é para quem responder primeiro pode falar Mariana primeiro ó Lince eu acredito que você falou ou colocou assim de uma forma bem assertiva que foi a questão da dificuldade do professor da educação básica né nós tivemos esse momento aí de pandemia que o professor o nosso professor ele teve que aprender fazendo nós temos muitos professores né que estão assim ó o professor de repente virou youtuber é curador de conteúdo animador tudo então assim foi tudo ao mesmo tempo e como você falou tem certas dificuldades aí que eles enfrentam que eles tem que ser tudo ao mesmo tempo e não tem esse espaço né para poder estar se capacitando então a minha sugestão tem alguns programas tem algumas plataformas que são elas são boas também né e é experiência também de autogestão de autonomia de estar eu sei que tem que estar procurando horários que não é mole né a vida do professor da educação básica mas precisa precisa estar se capacitando com tecnologia porque nós estamos com um aluno que é altamente conectado altamente independente o aluno ele vai lá ele vai ele mexe outro dia eu fiz um atendimento para uma professora onde ela fala sobre o Google sala de aula né e aí resposta do aluno né as atividades e ela meu Deus do céu o aluno ele não vai aprender isso tudo que sabe angustiada e eu entendo angustiada porque estava nesse processo aí do aluno estar com essa dificuldade de estar acessando eu disse para ela professora eu não te dou ele tendo acesso ele tendo o dispositivo eu não te dou três meses dois meses para esse menino estar navegando escafuchando tudinho aí que você imaginar porque o nosso aluno ele é dessa era ele é digital ele é sabe mexer em tudo mesmo então assim coisas que a gente tem maiores dificuldades o aluno vem à frente então a tecnologia digital ela vem justamente entendeu nesse meio principalmente no campo educacional para aproximar esse aluno esse aluno que é digital que é o aluno da geração alfa né e ele não vai sentir essas dificuldades todas que a gente imagina que que possa estar sentindo entendeu ele tem uma facilidade de estar procurando de estar explorando as ferramentas e é isso professor Isaac professor Ricardo olha eu vou fazer primeiro uma provocação que eu acho que eu sempre fiz isso para alguns colegas principalmente da licenciatura e que a gente só a gente muitas das vezes entre professores a gente reclama muito ah porque professor não usa tal coisa ah não sei mexer nisso ah não sei fazer aquilo mas uma pergunta que a gente nunca nunca fez isso para os professores mesmo meses de cursos de licenciatura porque que não ensina metodologia ativa da forma tão ampla nos cursos de licenciatura porque metodologia ativa não vem do ano passado para cá metodologia ativa tem mais de 100 anos o que que o que que as metodologias ativas e os cursos de licenciatura não falam a mesma língua é uma provocação que eu faço para muitos colegas meus que são trabalham em cursos de licenciatura a questão e nós temos professor licença aí a grande o grande entrave nisso aí tudo é a formação inicial né desse professor e a formação continuada então assim eu sinto muita falta nos cursos e quando eu falo cursos não é só de pedagogia ou de tecnologia tecnologia tem que ter mas qualquer culto precisa de ter a gente ter componentes né que tratem a tecnologia de uma forma profunda nós temos aí a BNCC né que está trazendo a importância de forma explícita né da tecnologia como componente competência de ensino obrigatória que perpassa por todas as áreas de conhecimento em tudo hoje a gente precisa de tecnologia então assim pode falar então assim é minha minha quando eu falo assim de componente curricular entendeu tecnologia eu entendo que a tecnologia inclusive precisa e necessita estar nos cursos da educação básica como e a gente vê currículos né do Reino Unido né da Finlândia Estados Unidos nós temos um a tecnologia que está presente em tudo e assim eu sinto falta disso desse dessa desse dessa como é que eu falo meu Deus do céu dessa inserção né da tecnologia nos currículos né aqui no tanto a nível da educação de educação básica né como a nível também de cursos superiores aí como formação inicial para todas as profissões que a gente precisa a gente precisa tecnologia para tudo né é complicado e assim eu digo isso assim não estou nem me referindo a pegar um curso de licenciatura e transformar ele todo em metodologia ativa para mim seria um sonho né mas eu acho que os alunos de licenciatura deveriam ter essa oportunidade dentro desses cursos eu acho que essa oportunidade eu vou dizer para você assim que isso é totalmente certo o problema é que se ensina metodologia ativa como um recurso metodológico e isso eu estava rindo aqui porque eu me lembro do aqui em Petrolina tem um cara que tem uma Ferrari vermelha eu me acabo de rir ele não anda para canto nenhum porque tem que quebra-mola estrada de chão um tanto de corrente então o que adianta ele ter uma Ferrari então ele tem que quebra-mola tira as fotos bota para lavar e guarda então o máximo que ele vai conseguir não dá para ir para a Lagoa Grande ou subir a serra lá em Jaguarari não dá eu acho que tem que ter esse poder eu acho que a universidade ela é é o criador de muitas formações e a gente não vê esse alicerce da própria licenciatura na formação de novos professores utilizando essas metodologias eu aprendi na marra porque os cursos da área da saúde a maioria estão quase que impondo por meio de diretrizes a inserir metodologias ativas então a maioria dos professores quando chegam é a maioria dos professores quando chegam como assim metodologia ativa entendeu para você ter uma ideia uma discussão que tem do ensino baseado em problemas por exemplo é muito engraçado porque a galera já sabe a solução do problema se você já sabe a solução qual é o problema que você vai solucionar faz sentido então o professor esquematiza um problema que ele já sabe o resultado você só tirou da prova e jogou no Google é uma prova bonitinha professor você professor Ricardo tinha feito uma colocação também que eu achei interessante e por falta dessas orientações desse cuidado com a metodologia não adianta a gente ter aí eu falo com meus colegas professores a melhor tecnologia digital que existir com vários recursos se a gente não tiver uma metodologia então por isso a importância da metodologia dessa orientação eu queria dar ainda a resposta se Isaac já terminou não eu vi aqui eu acho que foi uma Erika que falou que ela disse por que não ensina desde o ensino infantil metodologia mas eu vou ser sincero com você pra mim eles aprendem com metodologia ativa é isso como é que tinha ativo a gente perde esse processo a gente se perde nesse processo a partir do ensino fundamental porque começa a disciplinarizar as coisas e a colocar nome pra tudo mas os menininhos aqui eu vejo meu filho eu vejo meu filho tem sete anos ele vê tudo junto tudo associado entendeu é ciências com história geografia português e a forma como a professora trabalha é metodologia ativa e entre aspas não precisa de tanta tecnologia você não precisa de ter um computador 3D pra você fazer isso basta metodologia ativa é da educação infantil e isso é o é a melhor escola eu acho um crime é a remuneração de um professor da educação infantil porque o nível de responsabilidade com os resultados que se entregam é um negócio impressionante ali é pura metodologia ativa exato e o BNCC nós somos extremamente criativos eu digo nós porque eu sou professora de educação infantil e o BNCC ele preza muito a metodologia ativa ele associa muito as áreas interdisciplinares então a gente tem que a gente tem que repensar não é não é o ensino infantil é o ensino fundamental e médio é isso que tem que ser repensado a forma não é como é trabalhada a teoria dos livros estão bem postas a meu ver pelo menos o que eu vi nesse último ano pra cá mas é a forma do professor para o aluno é isso que tem que ser trabalhado por exemplo no caso meu eu quando eu dava aula em ensino básico dava aula em fundamento principalmente ensino médio eu dava 45 5 aulas por semana é surreal entendeu e eu trabalhava só com biologia é surreal isso entendeu então quando você pega até Mariana citou exemplo de alguns países você pega o Canadá a carga horária de um professor do Canadá professor de ensino médio é de 10 horas semanais por quê? porque tem tempo pra estudar elaborar pesquisar e fazer com que os alunos aprendam então é um processo definitivo e real do que tem que ser feito entendeu mas por exemplo pra gente aqui foi na cariagoragem porque assim veio de cima pra baixo a diretriz o curso se formou em cima da nova diretriz o curso começou em 2014 a diretriz em 2014 então a gente vem aprendendo aos poucos eu queria só só pra professor Ricardo só um minutinho eu gostaria só de infelizmente a gente já vai ter que ir encerrando aí o que que eu vou pedir o professor Ricardo tem mais uma contribuição a dar e aí eu vou pedir pra ele já quando ele terminar a contribuição dele já ir se despedindo infelizmente gente o horário tá avançado assim por mim a gente por nós eu tô aqui aprendendo horrores tava aqui me dividindo prestar atenção e anotar porque professor junto não dá certo fala pode ficar aqui 12 horas aqui e que bom que a gente aprende uns com os outros mas assim eu vou pedir pro professor Ricardo pra ele responder a provocação e aí ele já pode se despedindo e seguindo a Mariana e o Isaac eu tenho três pontos pra mim são essenciais três pontos o primeiro é o professor não esquecer que ele já foi aluno é o primeiro ponto se você não gosta se você fosse aluno e você gosta da aula que você tá dando ótimo mas você não pode esquecer que você já foi aluno o segundo é entender que a tecnologia está a serviço dele e não fazendo o trabalho dele o que me leva ao terceiro ponto que a melhor tecnologia é a tecnologia que ele tem segurança em usar se ele pegar esses três pontos e colocar na prática ele já vai ter muito mais segurança pra estar muito ficando nos processos porque se você não reconhece que já foi aluno você esquece como é o processo de aprendizado se você não usa tecnologia você acaba sendo engolido por ela e se você não tem segurança você não vai conseguir se ocupar que é o papel do professor que é mediar e cumprir o objetivo dele pedagógico então são essas três dicas que eu acho que tem que ser são fundamentais pode falar Mariana eu fico por um a gente pede que vocês já vão aí encerrando as falas se despedindo pra gente poder ir se encaminhando pro final o professor Marcelo já chegou aí não foi o professor Marcelo Mariana Isaac e o professor Ricardo podem encerrar isso bom eu quero agradecer aqui a participação espero ter contribuído um pouco com a nossa experiência enquanto núcleo de tecnologia dizer que na Bahia nós somos três e um deles está em Juazeiro a gente lá trabalha com criação de atividades formação com foco em tecnologia nós temos funcionamos no mesmo espaço da escola de formação de professores que trabalha com formação docente com foco em conteúdo e a gente está aberto a parcerias com a Univasp com a Uneb com a FACAP que eu acho que o conhecimento é pra estar assim passeando entre as instituições entre as comunidades entre as pessoas conhecimento é pra ser compartilhado e agradecendo ao professor Marcelo obrigada a Lindsay também aos professores obrigada aprendi muito com vocês a Gilmário também espero que tenha contribuído também primeiramente gostaria de agradecer para o professor Marcelo pelo convite adorei é uma troca de saberes que nenhum dinheiro paga então isso é bom esses momentos é que você vê que a profissão de professor vale a pena quando a gente começa a trocar esses conhecimentos esses saberes em diferentes esferas então agradecer muito agradecer o pessoal quem tiver alguma pergunta que infelizmente a gente acabou se estimulando muito aqui entre nós aqui pra conversar mas se alguém tiver algo quiser conversar quiser tirar alguma dúvida pode entrar em contato comigo é esse meu nome aí mesmo isaac.farias arroba univasf.edu.br tá e aí podem entrar em contato comigo não se acanem e podem tirar as dúvidas o que eu não souber a gente procura junto tá muito obrigado e boa noite a todos aproveitando a dica de isaac já mudei meu nome aqui pro meu e-mail não eu queria agradecer muito o convite vocês assim passaram a gente um desafio e espero que a gente tenha conseguido pergunta que vocês fizeram assim quem me inspirava como é que começou tudo isso uma das pessoas que foi muito fundamental nessa pessoa foi o Marcelo Marcelo Lin Luiz Adolfo a gente discutia aqui essa questão muito disciplinar de games no Vale já tem um tempinho acho que 2014 2015 e dizer que estou à disposição tá aí meu e-mail quem quiser fazer algum contato e pedir a vocês assim o básico é leitura e aí leitura não é livro apenas é leitura de mundo se a gente consegue trabalhar com todo mundo a leitura de cada mundo de cada um a gente vai conseguir superar essas adversidades e aí criar naquela perspectiva que eu gosto de falar que é desinstalar essa escola que instalaram na gente e colocar uma outra bem mais ampla do que a gente está vivendo só agradecer e não boa noite a todos que ficaram com a gente até o fim minha gente eu estou encantado eu escrevi aqui no chat privado da gente aqui o quanto eu estou encantado e percebendo assim um entusiasmo eu estava lendo um livro de um colega nosso que está agora que voltou para o Rio Grande do Sul ele está na é o Alexandro Machado não sei se vocês chegaram a conhecer foi professor do colegiado de psicologia ele escreveu um livrinho para o filho dele é um livrinho de historinha ele se inspirou no livro e ele falava de presença é a história da criança como uma estrela que os olhares o olhar da criança cruza com o olhar da estrela e aí é um encontro um encontro almado eu acho que esse encontro de hoje foi um encontro almado ainda que com as limitações desse campo virtual mas ao mesmo tempo que limita possibilita então acho que a gente teve um encontro traumado e é uma coisa que eu sempre tenho insistido da gente pensar as metodologias ativas na perspectiva também da vida a metodologia ativa como possibilidade de encontro de relações de contato ou seja de de uma aprendizagem almada e é isso eu acho que a gente a gente viveu isso aqui e eu só tenho a agradecer agradecer muitíssimo a Lint Seja e o Mário muitíssimo muitíssimo a todos os nossos estudantes participaram aqui de uma maneira assim bastante significativa e aí isso vai ficar gravado no canal da SEAD no canal do YouTube da SEAD esse material vai estar disponibilizado e é isso a gente espera contar com outros momentos e outras situações com vocês enfim então gente muito obrigado então boa noite a todo mundo e até a próxima gente tchau tchau gente obrigada beijo turma de especialização em metodologias ativas mais boa noite obrigada obrigada Marcelo tchau gente tchau tchau tchau